Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma Barbie nova para o canal. Sim, é a professora de arte. Além de vários acessórios de pintura, esse conjunto vem também com uma aluninha muito fofa. Eu vou abrir a caixa para mostrar todos os detalhes para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você pega a minha bolsa, tia? Claro! É hoje, tia, que você vai me ensinar a desenhar um coração? Isso mesmo, eu vou pegar o meu pincel. Uau, tia, que lindo! Eu posso tentar fazer também? Mas é claro! Tia, é o pincel! Aqui está! Obrigada! Eu fiz direitinho, tia! Que desenho mais lindo! Parabéns! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conjunto Barbie Professora de Arte. Já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe no Instagram. Bonecas da Tia Fran. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri